Oi gente, estamos aqui no Refloat, olha quem a gente tá recebendo aqui, Tarcísio Meira Filho, o Tarcizinho, que é uma pessoa incrível, um cara super simpático, super simples. O que sobrou dele. Pois é, ele já tá dando aí um spoiler aí do que que aconteceu. Fez a flutuação e depois fez a massagem. Conta pra gente, tudo bem, Tarcísio? Pois é, cara, tudo bom. Melhor impossível, né, cara? Porque isso aqui, você fica um pouquinho... Depois de algum tempo, eu pessoalmente, eu desliguei tudo, fiquei no escuro, fiquei só flutuando, sem música, sem nada. Porque você perde a noção de absolutamente tudo. Você se sente acalentado, abraçado, parece que tá voltando pro útero. Você fica completamente... Você esquece que existe a gravidade, né? Então você fica num estado de absolutamente tranquilidade e paz, né? E depois de um tempinho aqui, a gente acaba dormindo. Isso aqui é verdade, né? A gente acorda, vai pra massagem e agora tá até difícil de ir pra cá. Só que tu tocasse numa questão importante. A mocita Fagundes, que é a esposa do Tarcizinho, que deu pra ele esse presente. E eu tava falando com ela ali antes e ela falou isso. Ele voltou pro útero da Glória Menezes. Pois é, mas eu acho que deve ter gente que deva gostar de ficar ouvindo a musiquinha ou que queira uma luzinha e tal. Pra mim foi sensacional ficar no escurinho e só ali. Só te agradecer pela presença, tua simpatia. Uma delícia. Agora eu vou ter que me aguentar mais vezes. Obrigado.